Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e aqui a gente vai dar continuidade na nossa aula de gêneros textuais. Dessa vez a gente vai falar de três pontos essenciais. Você que quer a sua certificação, seja ele qual for, pessoal, aqui voltado para o INSEJA, na linguagem, esse código de suas tecnologias, português, não adianta. Você tem que saber esse conteúdo. Então aqui no Conquiste Seus Sonhos, todo o material aqui para você, totalmente de graça e completo. Você quer alcançar os teus objetivos. Então bora lá, vamos estudar e vamos ver como é que isso cai na sua prova. Bom, o que você tem que saber de gêneros textuais? Bom, entre diversos gêneros textuais, dentro do texto escrito, tem três deles aqui que, meu, se destacam absurdamente nas provas da INSEJA, tá? De diferentes formas. A gente vai ver isso com muita, muita calma. O dissertativo, que é para aquele que você quer fazer a redação, você tem que saber, tá? Mas, às vezes, cai tanto o narrativo quanto o descritivo. O narrativo e o descritivo não vai cair na sua prova de redação. Isso eu tenho certeza para você e já te falo agora. Mas, vai cair na forma de texto durante as 30 questões da sua prova de português, ou de linguagem, como você quiser chamar. Então, o dissertativo, geralmente, cai mais voltado para a redação, quanto o narrativo e o descritivo, mais dentro das questões da sua prova. Bom, o dissertativo, o que você tem que saber? Basicamente, pessoal, o dissertativo é quando eu tenho algum assunto, vou falar de uma temática específica, e esse assunto, ele é desenvolvido. Então, pode ser qualquer assunto, seja ele qual for, que você vai falar. Vai falar sobre a violência, então você vai desenvolver sobre o tema violência. Vai falar sobre as drogas, então você vai desenvolver sobre o tema sobre as drogas. Vai falar sobre analfabetismo de adultos, então você vai desenvolver, enfim, depende do tema, tá? Então, basicamente, todo texto dissertativo, ele tem uma estrutura, um padrão, que você tem que fazer na sua prova. Geralmente, ele vem ali, um primeiro parágrafo de introdução, onde ele vai simplesmente apresentar ali os tópicos. Depois, nas aulas de redação, a gente vai ver isso com muita, muita calma. Inclusive, eu vou postar todas aqui para você aqui no canal. São quatro aulas específicas para tratar tudo sobre redação. Tá? E eu vou ensinar passo a passo disso aqui depois. Mas, aqui, eu quero que você só saiba disso, tá? Depois, vai ter ali uns dois ou três parágrafos, para que você vai argumentar, ou então você vai colocar ali, por exemplo, dois ou três pontos positivos, ou contras, sobre determinado tema. Aí, eu apoio isso, eu considero que isso também é um fator relevante. Enfim, você vai apresentar ali os argumentos que a gente chama. E, por fim, o último parágrafo, onde no texto dissertativo a gente vai concluir, vai dar uma respondida, digamos assim, à nossa introdução. Ou ela tem como finalidade, pessoal, defender algum ponto de vista, algum tema que você tenha considerado. Então, o que você tem que saber? Que na sua redação, quem seja, ela tem como base trazer alguma situação, problema. Toda a redação do Enseja, ela traz algum tema específico para você, para você finalizar na sua redação, tá? Então, todo o texto dissertativo do Enseja, ele tem que ser desenvolvido. Já vou ter aqui um exemplo, pessoal, para vocês, de um texto dissertativo, tá? É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Com as tese de personagens famosos, músicas para crianças e paraquismáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta. As crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Pessoal, isso aqui é um texto, um exemplo de texto dissertativo que o próprio Enem publicou em 2015, tá? Nesse caso, você sabe que está falando sobre o quê? Qual que é o tema, qual que é a situação aqui? Está falando sobre as propagandas voltadas ao público infantil, ponto final, tá? Então, esse é um exemplo. E depois, tem aqui um outro parágrafo, que você vai ler com calma aí na sua casa, onde ele vai argumentar em um desses pontos específicos sobre a questão da propaganda. Então, ele vai falar, há quem duvide da capacidade de convencimento, e vai falar que a propaganda, enfim, não é tão relevante. Depois você lê com calma. Já o texto narrativo. Bom, o texto narrativo é completamente diferente, e há muitas questões que falam sobre isso, tá? Ela vai simplesmente, pessoal, descrever um acontecimento específico, pontual, tá? Geralmente, ela tem ali vários personagens, ela vai falar sobre um tempo, um local específico, ela vai falar sobre a região tal, vai falar sobre o tempo tal, aconteceu no século XVI, século XVII, enfim. Vai falar sobre algumas situações ali relevantes entre os personagens, e sempre, sempre vai ter ali uma coisa chamada conflito entre as histórias, entre os personagens ou entre os fatos, tá? O narrador, pessoal, aquele que conta a história do texto narrativo, ele vai ter, ele pode ser tanto um dos personagens, ou seja, narrador em primeira pessoa, ou ele pode ser um narrador observador, alguém que tá longe, que tenha o conhecimento de tudo, e que vai narrando, olha, o personagem tal fez isso, o personagem X fez aquilo, e simplesmente conta a história sem participar. Tem duas formas. Em geral, pessoal, um texto ali narrativo, ele possui uma apresentação, ele tem um desenvolvimento ao longo do texto, tá? Ele vai ter uma situação, um clímax, que vai dar aquele suspense, aquela situação, um problema, e depois ali faz um desfecho, seja ele positivo ou negativo, tanto faz. Por exemplo, um texto aqui tinha uma chave de assist, né? Do livro, do texto Acartomante. Então, Camila pegou-lhe nas mãos, olhou pra ele sério e fixo. Chorou que ele queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor acartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por cá nessas casas. E lá ela podia sabê-lo e depois. Qual saber? Tive muita cautela entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da guarda velha. Não passava ninguém nesta ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês? Deverás essas coisas? Perguntou-lhe. O que você tem que saber aqui, pessoal? Texto narrativo, ele tem ali os personagens, tá vendo? Ele fala da descrição das ações como são feitas. Repara uma coisa, há falas diretas. Tem o uso do travessão, ou seja, que indica a fala direta do personagem. Tem ali no seu texto narrativo. Ele fala o local que esse texto narrativo foi feito. Então, todas essas características que a gente viu lá atrás, tem aqui nesse texto. Por isso que ele é considerado um texto narrativo. Por fim, pessoal, um texto descritivo. E presta atenção para não confundir. Descritivo. Como a própria palavra diz, ele vai descrever com muito, muitos detalhes, algum momento, algum fato que aconteceu. Todo texto, pessoal, ele é apenas destacado para um momento específico, único daquilo que foi, tá? E, por algum motivo, o autor que escreve, ele vai ter ali a relevância. Ele vai querer falar sobre isso. Então, para valorizar, pessoal, esse fragmento, aquele específico que, às vezes, a gente podia até simplesmente falar em uma linha, ele escreve em 20. Por quê? Porque ele vai valorizar aquela ação, vai escrever com riquezas de detalhes. Geralmente, para isso, os textos descritivos, eles aparecem com muitos adjetivos. Ou seja, aquelas palavras que dão qualidade. Quer ver só? Olha nesse exemplo. Esse é um texto. O texto, pessoal, do S. de Queiroz, do Primo Basílio. O que você tem que saber? Em um, ele só está falando de como que era a sala e aquele ambiente. Mas ele fala que a sala, ela era esteirada, que havia um grande calor. Ele dá certas características daquele ambiente. Portanto, a gente considera isso um fragmento de um texto descritivo. Então, vamos ver se vocês sabem. Vamos fazer agora os nossos exercícios. O primeiro deles, com o gênero textual, que se preocupa com o momento específico e não com o desenvolvimento das ações do texto. Ou seja, momento específico é a chave para a gente descobrir aqui a resposta da nossa questão. Pessoal, o primeiro argumentativo, a gente nem comentou sobre isso. Ele está dentro do dissertativo. Então, esquece. O B, ele vai descrever. O C, ele vai narrar um fato. Ou D, ele vai contar sobre algo. A resposta é o B, descritivo. Por quê? O texto descritivo, não se esquece, ele vai se preocupar com o momento específico. Aquele que vai dar os adjetivos necessários para se realizar. Dois, qual texto possui apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho? Qual desses quatro é? Argumentativo, descritivo, narrativo ou dissertativo? E a resposta correta é a letra C. Então, narrativo. Lembra? Narrativo, ele vai falar, vai ter ali os personagens no momento, numa época específica. Vai ter ali o choque entre os personagens sobre o fato. Vai ter o clímax e vai ter o desfecho. Então, é um texto narrativo. Por fim, qual texto apresenta a estrutura de introdução, argumentos e conclusão? Pessoal, decora isso. Escreve, faz uma tatuagem no teu braço. Mas isso você precisa saber para a prova de redação. É um texto argumentativo, descritivo, narrativo ou dissertativo? É. Toda vez que eu tenho introdução, ou seja, vai falar de um tema, depois argumentos, onde ele vai desenvolver a favor ou contra, e depois uma conclusão, uma resposta à introdução, nós temos um texto dissertativo. Portanto, a resposta aqui é a letra D de dado. Bom, pessoal, espero que essa aula possa ter esclarecido para você algumas dúvidas. Espero que possa ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer questão, escreve aqui nos comentários, ou manda mensagem, manda e-mail para mim e eu vou te responder. Obrigado por ter participado, obrigado por ter assistido essas aulas até aqui. Se precisar de alguma coisa, fala comigo, eu estou aqui para te ajudar. Forte abraço, a gente se vê nas nossas próximas aulas. Tchau.